Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E confesso que essa semana eu tô na vibe polêmica, né? Ontem eu lancei um react do Guto falando sobre filmes de anime que mereciam o Oscar Dentre eles ali, o filme de Kimetsu, que chega a ser vergonha ali, citar isso lá Acabou que o vídeo foi até bem recebido, né? Mas gerou mais dislike do que comumente gera Então eu posso dizer que gerou um certo estresse Tô ao fim de fazer isso de novo Por isso eu estou aqui hoje pra fazer um react falando sobre uma obra que eu particularmente detesto com muita vontade, né? Aquela lá eu coloquei como o pior de todos na lista de piores obras que eu já vi Que é Naruto especificamente falando ali Um dos únicos personagens que eu particularmente gosto Por mais que a história dele, né? Com o passar do tempo, depois que eu abri os olhos pra o que eu tava acompanhando, né? Eu pude ver a cagada que o Kishimoto fez Então, por mais que eu goste do Itachi E isso eu ainda gosto pra caramba, eu acho o design dele da hora A história dele até o clássico muito bem desenvolvida e muito bem interessante Aí depois virou aquela putaria que foi E é feito com a bunda que o Kishimoto fez, né? Mas, cara, vamos aqui ver o que o Wiseman preparou E poder dialogar melhor em relação a cada acontecimento, beleza? Mas antes de começarmos aqui o react Aqui o recado sempre Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar Ou um dislike no final, se vocês não gostar do vídeo, né? Então, sempre bom lembrar que vocês estão aí pra dar um dislike ou um like se vocês quiserem Aí é com vontade de ir com vocês, beleza? E comente o que vocês acharam Sempre mantendo aí o diálogo e sem se xingar Pode comentar o que você quiser, beleza? Se quiser também citar outros vídeos polêmicos pra trazer aqui pro canal Eu tô nessa vibe agora Quero aí trazer cada vez mais Tá bem divertido, confesso Mas enfim Dito isso, pessoal Bora pro react Bora então falar aqui do Itachi O herói pra Konoha, não é mesmo? Eu me lembro bem Ao final de Naruto, né? O Naruto em si prometeu Que ele faria Konoha conhecer a verdade sobre o Itachi Mas até onde se sabe Não sei se realmente mudou alguma coisa Porque Aparentemente Foda-se essa história aí, né? Nunca teve nada em relação a essa porra E valeu Mas enfim Vamos ver isso daqui E ver os argumentos aí Com o nosso querido Aizen Eu acho que nessa altura do campeonato Todo mundo meio que já sabe quem o Itachi é Itachi é um ninja de Konoha Que graduou-se na academia aos 7 anos Obteve o Sharingan aos 8 Tornou-se Chunin aos 10 E aos 13 Já era aceito na Ambu como capitão Brabo pra caralho Muito bom O personagem tem uma trajetória maravilhosa No clássico E essa entrada dele é triunfante E épica A introdução do personagem na obra é muito bom Meio ano depois Ele assassinou todo o clã Uchi Abandonou Konoha E se tornou um criminoso Rank S Ele deixou apenas seu irmãozinho Sasuke vivo Itachi aparece mais tarde Como membro da Akatsuki Que tem como objetivo obter todas as bijus Itachi acaba enfrentando seu irmão Sasuke E é morto Pra os que veem Itachi como herói Na verdade ele deu um skip gigantesco aí do que aconteceu Arrolou um monte de coisa ainda Entre esse pedaço de pele de enfrentar o Sasuke e seu irmão Mas tudo bem Preciso discutir sobre como o mundo de Naruto enxerga heróis Imagina que você tá em uma missão A missão é matar um homem Seu amigo e parceiro de equipe é capturado E você tenta salvá-lo Você consegue salvá-lo Mas o homem foge A história do pai do Kakashi Você é um herói? Na nossa sociedade você pode até não ser visto como herói Mas seria facilmente visto como uma boa pessoa Já que teve a empatia de salvar uma vida ao invés de tirar Mas em Konoha não é assim que funciona Kakashi não queria salvar Rin O pai de Kakashi foi criticado por outros ninjas Por não cumprir uma missão E há um sentimento de lealdade absoluta Que paira sobre o universo Naruto É engraçado isso, né? Você tem uma organização A Vila da Folha Tá acima de tudo Basicamente ali O grande nacionalismo da parada que você tem O sentimento tá lá O que leva pessoas ali Tanto na história do pai do Kakashi Como até mesmo depois Na história do próprio Itachi Você tem essa situação O cara ele se propõe A proteger a Vila da Folha Até acima da sua própria família Do seu clã Dizimando, né? Porque o clã aparentemente Não teria como chegar a um impasse E ter uma discussão civilizada E chegar a um acordo com a Vila da Folha Não Ele ia ter guerra civil E pra evitar uma guerra civil Ele foi lá e fez um extermínio no próprio clã A mando do figurão de Konoha E tá tudo bem Se um Hokage ou um capitão Qualquer coisa Te envia em uma missão pra matar um homem-x Você tem que matar um homem-x É isso Não importa o que aconteça O mundo shinobi se orgulha da completa obediência A suas aldeias Os kagis, os shinobis e as konoites São treinados pra serem assassinos sem emoção Empenhados em servir o bem maior de sua aldeia Mesmo ao custo de sua própria vida A capacidade de um ninja de concluir missões de forma eficiente É o que o torna um herói E tá de ser um kagi aos sete anos Vem dessa percepção Os kagis são a personificação do que o mundo shinobi considera um herói No sentido de que sua vila é sua principal prioridade E ele está disposto a tudo pra protegê-la Até se sacrificar ou matar um aluno, por exemplo É daí que vem a visão do Itachi herói Itachi não era visto como um herói porque ele era um modelo de altruísmo Como a gente geralmente vê os heróis na nossa sociedade Ele era visto como um herói porque não importava o que fizesse Seu objetivo final era a segurança de sua vila Vamos voltar agora pra um dos capítulos mais importantes pro personagem do Itachi O capítulo 220 Aqui o Itachi está treinando como de costume e o Sasuke está o vigiando Ele fica impressionado com a habilidade de seu irmão e tenta fazer igual O que resulta em Sasuke tendo seu tornozelo machucado e sendo levado por Itachi Um simples gesto de carinho entre irmãos Mais tarde o Itachi diz pra seu pai em um clima de tensão Que não pode participar da missão especial porque deve assistir a entrada de Sasuke à Academia Ninja Que era um evento muito importante E o mangá termina com uma nota lateral se perguntando A doçura de Itachi, aonde ela foi parar? Essa última nota lateral é importante porque ela deve ser levada a sério Já que é escrita pelo autor para o público Em outras palavras, é indiscutível que Itachi costumava ser um homem gentil Mas algo o mudou É curioso realmente você parar para pensar como Konoha continua com o seu viés assim Por mais que eu não estivesse em guerra, por exemplo, o mundo Shinobi, no caso, ele é totalmente militarizado Essa visão de mundo onde você basicamente é um herói, sair e cumprir as coisas por obrigação Faz você um herói e acabou Não importa a crueldade da missão, o que você tem que fazer Você tem que cumprir a missão e acabou Questionar isso é um erro E obviamente se você falhar com isso Por mais que seja algo bom no geral Moralmente falando Você estaria errado Acho que o Kishimoto poderia ter aprofundado mais essas questões Mas aí preferiu não fazer Preferiu gastar mais tempo fazendo o luto de Megazord Mas tudo bem, acontece Ele se importa com a entrada de seu irmão na academia ninja E o fato de o levar nas costas, apesar de não ser uma espécie de obrigação real Mostra que Itachi gostava de Sasuke, cuidava dele E o toque característico na testa, que aparece justamente primeiro nesse capítulo É um pedido de perdão por não poder ajudar mais ainda o seu irmão E Itachi é sobrenaturalmente habilidoso Provavelmente um doce, se não o ninja mais prodígio da história de Konoha Aos 13 anos ele já era capitão Danbu Mas a habilidade de Itachi era o que o diferenciava Mas ao mesmo tempo era o que o prendia Itachi nasceu com o propósito de suceder seu pai no comando do clão Tiha Mas ele almejava mais Ele nasceu pronto pra mais Não é loucura imaginar que Itachi décadas depois poderia se tornar um Hokage Ele era insanamente poderoso e muito inteligente Mas ele estava preso a ser apenas um fantoche de Konoha Se bem que é bem possível também que isso nunca acontecesse Justamente pela situação aí do pessoal por trás dos planos de Konoha Que não permite que o Tiha chegue a um poder Quando o pai deles, Fugaku, dizia pra Sasuke Era o esperado de um filho meu Isso enchia o jovem ninja de orgulho Ele sabia que seu pai falava a mesma coisa pra Itachi E sentia que isso aproximava tanto dele quanto do seu irmão Pra Itachi essas mesmas palavras eram um fardo A prova de que ele apenas trocaria de posição com seu pai Apesar de ser insanamente mais poderoso Itachi tinha 13 anos quando massacrou o clã Uchiha Essa é aproximadamente a mesma idade que Sasuke tinha Quando decidiu se juntar a Orochimaru Como Itachi é maduro pra sua idade As pessoas costumam superestimar seu personagem Se esquecendo do quão jovem ele era ao matar seu clã Apesar de ser maduro em comparação às crianças de 13 anos de sua época Itachi era isso Uma criança E poderia ser facilmente manipulado por um adulto como Danzo Assim como Sasuke foi manipulado por um adulto como Orochimaru Danzo inteligentemente usou de sua posição E da posição de Itachi como Uchiha Pra controlar o garoto sem dar ao seu clã margem Pra entender o que ele fazia na Ambu Era um serviço secreto Ele poderia ser manipulado Passar informações do seu clã Mas dificilmente passaria informações da Ambu pros Uchiha Shisui alerta Konoha sobre uma possível rebelião E Danzo planta a semente na cabeça do jovem Itachi De que uma rebelião dos Uchiha Era o pior cenário possível pra Konoha É um acerto preciso de Danzo Porque Itachi já não era muito bem visto pelo seu próprio clã Sua habilidade extraordinária o isolou E as pessoas acabavam tendo uma certa inveja dele O que é natural pro ser humano A habilidade de Itachi o isolou do seu clã E até somente comenta sobre como ele não era muito bom Em fazer amigos Já há uma discordância Já há um motivo Faltava só o Itachi executar o plano Itachi viu os horrores da guerra E as revestidas de Danzo Fizeram chegar à conclusão de que Se a rebelião não fosse contida Os Uchiha se rebelariam Konoha ficaria enfraquecida E uma guerra se iniciaria Então Itachi matou milhares Pra poupar milhões Mas A diferença entre uma guerra e a morte de um único clã É como isso afetaria a mente de Itachi O conflito Uchiha vs Konoha era ambíguo Não existiam mocinhos aos olhos de Itachi Os Uchiha estavam errados em seus pensamentos Ideologias e arrogância E Konoha era corrupta A guerra entre nações é a mesma coisa Não existem heróis nem vilões Pessoas são boas e más Elas lutam cada um por seu objetivo próprio E enxergam o outro como um errado Matar o clã Uchiha Tornaria as coisas muito mais fáceis de analisar Os Uchiha Apesar de todos os seus problemas Seriam as vítimas inocentes Que foram brutamente mortas por um traidor Itachi seria um vilão maldito e traidor Que não poupou nem crianças e idosos Sasuke seria o sobrevivente Que vingaria seu clã e se tornaria o maior herói de Konoha Itachi via Sasuke como a figura mais bondosa de toda essa história Porque Sasuke era a única pessoa que via Itachi como um real herói Alguém bom E por isso Itachi considerava seu irmão uma pessoa cheia de bondade E é esse trauma de Itachi que contribui pra sua fixação doentia em Sasuke Ele desenvolve um desejo feroz de proteger essa bondade A relação de Itachi e Shisui também era excelente Ambos compartilhavam visões sobre a ideologia do seu clã E ambos queriam fazer a coisa certa E ter um ao outro Ao menos os tornava menos suscetíveis à manipulação de Danzo É Danzo quem se livra de Shisui O atacante que ele possa prosseguir com um plano que funcionou pra uma solução pacífica Isso não é apenas significativo porque ilustrou a paranoia de Danzo Como também é significativo porque deixa Itachi completamente isolado Ele é o único Uchiha que sabe o que está acontecendo em ambos os lados E a decisão agora está 100% em suas mãos E Danzo é livre pra manipulá-lo com o mínimo de interferência Ele é forçado a trabalhar em absoluto sigilo e tomar grandes decisões Sobre o que fazer completamente sozinho Já que agora, com a morte de seu amigo Ele não pode confiar em ninguém do clão Tyr Esse é o ponto onde Danzo pode atacar Ele usa o trauma de Itachi contra ele Avisando de que as consequências de uma reviravolta seriam uma guerra Como uma tática de medo contra Itachi Porque ele seria forçado a experimentar a dor e os horrores de uma guerra de novo E o pior, agora seu irmão também seria exposto a isso Ele usa a inocência de Sasuke contra Itachi E o fato de que Sasuke poderia ser potencialmente traumatizado pela guerra Da mesma forma que Itachi era traumatizado Mas aí é foda, né? Você evitar o trauma dele da guerra Você vai lá e traumatiza ele Torturando ele com a morte da porra do clã todo Da família dele Não o suficiente com isso Mais pra frente, anos depois Ele volta e faz isso de novo É As coisas não fecham, entende? Olhando assim Como a maneira que o Aysen conta É bonita, legal, da hora Dá pra perceber as motivações do personagem Beleza Agora Para e pensa como a história foi feita Para e pensa esses acontecimentos Isoladamente Véi É muito ruim Narrativamente ele é Ele é muito, muito feito Meio que Ah não Ele tomou uma decisão do nada E foi com tudo, tá ligado? Vou virar Fazer um grande plot twist Que ninguém tava esperando É Difícil engolir Então A gota d'água Ele usou a vida de Sasuke Contra Itachi Isso é significativo Não apenas porque na situação de guerra Sasuke poderia potencialmente morrer E a única bondade que Itachi conhece no mundo Desapareceria Mas também E talvez mais importante Porque na situação em que Itachi mata o clã A vida de Sasuke é garantida Beleza Danzo foi o mestre da manipulação naquele cenário Ok Seu plano havia funcionado 100% corretamente Itachi precisava ser isolado E qualquer um Qualquer um Que pudesse ajudá-lo Deveria ser eliminado Ele foi perfeito em sua tática Itachi 13 anos Traumatizado Deixado de lado por sua família Por conta de suas crenças Solitário Sem mais ninguém pra confiar E nenhum objetivo por perto Pra lhe oferecer qualquer perspectiva Completamente nas mãos de um manipulador Com apenas um Hokage ineficiente Pra garantir que seu irmão continuasse vivo Parece bizarro pra algumas pessoas Como em Naruto Alguns ninjas enxergam Itachi como um herói Isso não vem de uma passação de pano Por parte do Kishimoto Vem de uma visão impregnada Na população das vilas Do que é realmente ser um herói É um ideal distorcido Que transcende as páginas Já que vemos parte do público Repetir a mesma coisa Na verdade eu acho Que essa visão aí De idealismo No caso dele ser um herói Por algumas pessoas Antes não existia Isso era bem claro As pessoas enxergavam ele como traidor Agora Após O Naruto revelar a verdade Talvez tenha mudado A gente nunca viu de fato Isso acontecer Na história Pelo menos Se tivesse um imboluto E eu nunca lhe declamer Então Nunca vou ver também Mas entenda Itachi não é um herói Itachi é um herói Pra Konoha Mas é basicamente isso Tchau É isso Legal Muito bom É complicado Eu consigo entender A visão Que ele passou nesse vídeo Como dentro do universo De Naruto Até pode ter uma lógica A visão De mundo Em relação ao personagem Que ele fez Beleza Entendo Narrativamente falando por fora Vendo como pessoa E leitor Eu li o mangá também Assim como assistir O anime de Naruto Não dá Desculpa É forçar É forçar Muito a barra Muito forçado Mas não foi nem de longe É uma das piores coisas Que o Kishimoto já fez Longe de ser É só Grande fundo de roteiro Apenas E dá pra viver Com isso de boa Seguir a vida de boa E é isso aí É um grande problema Na minha visão É um grande problema Que veio muito depois Mas tudo bem Enfim pessoal Eu vou nessa Deixei um comentário Se vocês acharam isso Relevante Ou discordam Do que eu disse E outros vídeos Também pra eu reagir Beleza Aí é aquela de sempre Deixa um like Se inscreve no canal E eu vou nessa Muito obrigado pela atenção Até a próxima pessoal Falou